A felicidade transmitindo toda feia ao vivo Eu convido para abrir o desfile A Missa Pondri 2010 Flávia Daniele Ela vem vestindo O lindo vestido do estrado da Morena Rosa Sapato Carmen Steffens E aí nós pedimos a salva de palmas Para a primeira modelo da noite Flávia Daniele Vestido Morena Rosa Causando Carmen Steffens E aí vem a segunda modelo Luciana Com vestido como... Com pincos de ouro Da Carmen Steffens Como vocês podem ver A lixa é uma tendência Para a moda 2.0 E aí vem a terceira modelo Sandile Com um lindo vestido fashion verde Da Morena Rosa E uma linda sandália E uma linda sandália Com estrada de ouro Da Carmen Steffens E uma linda carteira Linda Jara Com um lindo vestido estampado Com um lindo vestido estampado Da Morena Rosa E um sapato belíssimo Da Carmen Steffens Todos esses looks São na Rola Zoom 2010 E pode ser encontrado Na loja Intensa O modelo Paulo Henrique Vestido em uma calça Garmin E uma camiseta Proxfield Paulo Henrique Calça Sapatos Rafael Steffens Uma salva de palmas Para o modelo Paulo Henrique Que estreia aí Na passarela Da Loja Intensa Loja Intensa Presente aqui Na terceira feira De negócios E aí vem A modelo Luciana Com um lindo vestido Estampado Também da Morena Rosa Sandálias Da Carmen Steffens Esse primeiro momento Apresentando a coleção Fashion Onde você pode Usar Esses looks Em eventos Sociais A passarela A modelo Flávia Daniele Com um lindo vestido Preto Da Carmen E uma linda Sandália Prata Com um traço Da Carmen Steffens Flávia Daniele Apresentando A nova coleção 2010 Da Loja Intensa Na passarela A passarela Modelo Sanile Ela veste Luz azul Da Maria Valentina E short Da Maria Valentina Sandália Belíssima Colorida Da Carmen Estepen 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 Nova coleção 2010 Da Loja Intensa Na Loja Intensa Você vai encontrar Triton Leves Maria Valentina E Morena Rosa Carna Carna Estepen Rafael Estepen E aí é um look Sport Pra vocês Daí Durante um churrasco Né É um look Sport Adotado Pela galera Jovem